E você, conhece o NerdListos? O NerdListos é um site que tem conhecido a falar sobre filmes, sérios tipos de jogos. O NerdListos não está só no site, também estamos em todos os vídeos sociais. Beleza? Link na descrição e também no primeiro computador que sabe. Bora lá! Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o China e hoje estamos com Anima Flux. Esse jogo aqui é um metroidvania, né? Ele é mais, como que eu posso dizer, uma era meio apocalíptica, né? Então, é um jogo que tem uma temática mais sombria, mais ilegal. Eu achei bem interessante a proposta. O jogo está em português, como vocês podem ver, né? Então, né? Nós já vamos começar a gameplay, porém, antes de começar a gameplay, eu tenho que falar da NerdListos, a delícia de ser nerd. Links na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se inscreve lá no canal, se você gostar do vídeo, deixa o likezão e também comenta, tá? Se você gosta de metroidvania. Esse jogo aqui é pra você, beleza? Então, antes de mais nada, as configurações já estão certas. Eu estou jogando pelo controle, tá? Um controle aqui. Então, eu acho que já está certo. Ah, uma coisa que eu não falei. Esse jogo é um Metroidvania diferente, você pode jogar em co-op local, tá? Não dá pra jogar em... é... duas espécies diferentes. Lembrando, eu estou jogando pela versão da Steam, beleza? Então, você consegue jogar co-op local. É um Metroidvania diferente pelo fato de você poder jogar em duas pessoas, beleza? Então, bora lá. Vamos começar. Vou jogar em uma, né? Só jogar sozinho. Novo jogo. Nunca joguei a primeira vez. Bora lá. A trilha sonora é boa, né? A arte, a gente vai dar uma olhadinha. Ah, tá indo. Ah, tá indo. Demorou um pouquinho pra carregar. Legal, o arte feito a mão, da hora. É, um futuro destópico, né? Eu vou ter que dar uma mexidinha no meu... no meu V-scan. Provavelmente vai bugar o jogo. Espera aí. Ué? É, falei? Tá, continuamos. É, você sempre tenta matar quem acabou de conhecer? Eu não. Ei, eu te conheço. Você é aquele gladiador. Você não pode estar aqui. Esta área é proibida para civis. E onde conseguiu um implante e uniforme de agente da Nox? Numa loja no centro. Onde você acha? Sem tempo para papo furado. Se quiser viver, venha comigo. Tá. Tá, mover, pular, B. Tá. Ah, onde? Nossa, eu não gostei da posição de dar o tiro aqui, não. Será que é A? Ah, para pular. Tá certo. E aí? E aí? Ah tá. Tem que apertar para cima. Parece que não sabe das coisas. Deuses... O que aconteceu aqui? Violação de perímetro. Vamos, não tem sobreviventes aqui. Isso não é um teste. Repito, isso não é um teste. Agentes da Nox. Sobreviventes. Apresentem-se à instalação 75. Ah, nossa. Ah, nossa querida líder, a senhora Oliver Vasse Ferrar. Pare com isso. Vamos logo. Você ouviu as ordens. Você é muito sociável mesmo. Não é? É, não, né? Não sei se você está bugando, cara. Porque... Aperta X. Tá, interação com X. Ah, interessante. Tem uns puzzlezinhos aí. É, os primeiros monstrinhos. Insetos enormes logo à frente. Cara, eu sempre falo, né? Metroidvania é meu... Meu jogo favorito, né? Então... Eu acho que aqui a câmera não vai atrapalhar tanto. Porém, eu acho que vai sim, tá? Então vai bugar de novo. Pera aí. Talvez bugue de novo. Acho que é aqui. Talvez aqui. Cara, eu vou deixar aqui. Se atrapalhar... Não tem o que fazer, né? É, eu perdi toda a diversão de jeito nenhum. Tá, era RB? É. Eu não gostei muito. Tá. Ah, como eu não estou jogando em... Ah, interessante. Como eu não estou jogando em... Co-op? Ele... Você quase... Ah, não sei o que ele falou. Quase, então... Tá, 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 tá. Não deve atender. Não deve aler. Tá. Caramba! ó Tá, peraí Aime Hmm, é oito direções né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Tá Eu não sei se... Meu Deus Eu recupero vidas matando os bichos? Não Caraca Vai ficar resetando os bichos? Caramba, foi feio aqui Foi feio aqui Foi feio aqui Foi feio aqui Ah Tá, eu troquei do personagem agora Tá Como que eu troco do personagem? Ah Interessante, interessante, interessante Modo Fúria No modo Fúria você pode executar ataques rápidos e poderosos em áreas que causam mais dano aos inimigos Tá Ah, eu não entendi O bicho vazou Droga, está fugindo Atrás dela Você não cansa de dar ordens? Que tal dar um tempo? Calha a boca E entre no poço, soldado Eu cubro suas costas Conversa com você é sempre um prazer Conversar com você R3 mais L3 Pô, não é uma posição muito legal não Ah A metragem vana é sempre isso aqui, tá? É que eu não tenho mapa ainda Mas metragem vana é... É todo jogo que tiver aquele mapa... Explorável, que você vai pra frente e vai pra trás Tudo bem, soldado Tudo bem, soldado Isso é preocupação? Vou te mostrar a preocupação Anda logo Vou te mostrar o seu pelo VIRE Ah tá, vamos lá Caramba, eu não enxerguei que tinha um buraco, um caminho ali Legal Alpha 75 Esse cheiro Só tem sangue e gente morta aqui embaixo Ah, ele tá bonita, cara Ele tem uma pegada, cara, não é falando mal, tá? Mas ele tem uma pegada de jogos flash, cara Sabe? Não sei o que tinha naquele jarro Mas não está mais lá Oliver pisou na bola Alpha 75 Tá solta agora Nós que pisamos Decepcionamos a senhora Oliver Nós? Você não entende nada Alpha 75 vai arrasar a cidade Então Desembucha O que é esse Alpha 75? Pergunta a sua querida senhora Oliver Na próxima vez Vamos? Quem colocou você no comando? Ei, não sei o que Ah, não deu pra ler Isso que eu coloquei pra não ir automático Tá Que bom que você está viva Comandante Comandante Eilen Oi É bom te ver de volta com a Nox De volta Chega de gentileza, Oliver Cadê Alpha 75? Não sei Os mutantes invadiram os distritos residenciais Quase todos os nossos agentes estão lá evacuados Evacuando os civis Vocês vão ter que rastrear o Alpha 75 Não pode estar longe O Cyber Engenheiro Anny Vai ajudar com o rastreamento Achem ele nos distritos residenciais Imagino que mutantes Desembucha, Oliver Como a gente acha esse cara? O Comandante É o É Vai passar As informações É Não fracasse Informativo Não fracassaremos Senhora Oliver Ela se ligou Venha Vamos lá É hora da festa Você é um soldado com ordens a cumprir Não um gladiador Isso é uma missão Não uma festa Se os mutantes não me matarem Os seus irmãos vão Encontre o seu engenheiro Anny Tá, peraí que eu quero olhar aqui Ah, deu um cara aqui Isso aqui Aqui é tão tranquilo Então Esses nerds Não consigo ler Caramba, muito rápido Ah, recuperou minha vida Engenheiro Mônica Engenheira Mônica É Olá Ah não Olha aí Se não É o meu gladiador favorito Voltando ativa É Aí Mônica É Eu tinha certeza Que nunca mais Ia te ver Pois é Pensei em dar um pulo E provar O contrário Não Sério Por que você veio? Um lobo solitário Com você? Também fica Fica entediado Qual é Dessa Animáquina Afinal Ah Nunca viu uma assim? É Porque ela é Personalizada Feita especialmente Para vocês dois A Pedido da senhora Oliver Vocês são tipo Uns Superastros Agora Sou L Comandante Da Nox Você é Mônica Da Engenharia? Isso Não nos conhecemos Mas Ouvi falar de você Comandante Sua equipe Foi alocada Para o laboratório Seter E os mutantes Tomaram conta Espero que Tenham Sobreviventes Então Mônica Tem certeza Que aqui É seguro? Estamos bem fundo No complexo Do laboratório Sem autorização Ninguém vai chegar Nem perto Fico feliz Em saber disso Espera O que? Se isso é fundo Como é que tem Uma janela Com vista Ali Gostou? É uma janela Paranâmica Digital Ideia Minha A maioria Acha ruim Trabalhar Embaixo Da terra Estressante Ruim Em questão De saúde Mental Sabe? Aí eu Inventei Isso Ah Droga Eu ainda Preciso Trabalhar Fica Fica à vontade Por aí Mas eu tenho Um compromisso Nós vemos Tá Cara O que é isso aqui Cara Tá Prova Não tem Nada Também Então Tá Aqui seria Tipo Como se fosse Um Save Point Tá Tinha um Negócio Lá Atrás Eu queria Tinha um Mas piada Taraki Não Tá Tá A gente ainda não consegue ir ainda Tá, menos mal O que é isso aqui? Abastecer os kits médicos e os personagens Ah, mas tem 143, dá para abastecer O que é isso aqui? Uma cabina de cura? O que é? Enfermeira Sara Mais feridos? Sinto muito, mas não temos mais camas Esses mutantes não poupam ninguém É um horror Calma doutora Nós vamos precisar ir para o hospital tão cedo Só pensamos em nos reabastecer aqui Com isso eu posso ajudar Aliás, pode me chamar de Sara É um kit especial Um kit médico avançado com um efeito de cura mais forte Mas ainda tem cheiro do hospital Os kits médicos recuperam a vida dos personagens de até 100% Em vez de 50 Isso é melhor que kit médico padrão Por que? É uma tecnologia nova, recém lançada Infelizmente ainda falta uma parte do componente Qual parte? Um... Um... Ionizador Portátil MK X Tá, esse aí é 16 MK 16 É... Acho que perdi ele A gente traz aqui Seixar 1 Então tá Tá Também explorando né Por enquanto Primeiro É... Desembaralhe A gravação Com Decodificador Ah, esse aqui é onde nós fomos né Nem vou perder tempo que a gente já foi lá Nem vou perder tempo que a gente já foi lá Nem vou perder tempo que a gente já foi lá Belo traje camarada Você é astronauta ou algo do gênero? Meu pai disse que o traje me protege do vírus Ele sabe tudo Então quer dizer que você puxou a sua mãe Tem algum adulto por perto? Ou você está sozinho por aqui? Meu pai tá na oficina Ali Vocês vieram comprar um traje? Quer saber Meu guarda roupa bem Que precisa de uma renovação Queria que meu pai É... Brincasse comigo Mas... Não deu pra ler né? Ei moleque, tá olhando o que? Tô admirando aquela árvore É tão linda E especial Você é uma pessoa bem simples não é? Pare com isso Rai Não viu que tem algo de errado com ele? Tô bem Eu só gosto de ficar olhando aquela árvore Mas a gente não conseguiu A gente não conseguiu Você é um humano Ei novatos Cadê as suas máscaras? Seus trajes de proteção? Como entraram no meu santuário? Querem que eu fique doente? Você não Tá com uma cara muito boa hein? O que foi? Minha pele ficou vermelha? Sabia Peguei uma febre Calma aí Não precisa ficar nervoso Você tem um ionizador portátil MK16? Um ionizador? Não sei Tinha um por aqui Peçam ao meu filho O Capitinho sempre mente nas minhas coisas Agora vou embora Preciso descontaminar tudo É... Todo esse quarto Qual a sorte com isso Pera aí, deixa eu falar com ele aqui Ah... Ah, beleza O filho dele é aquele lá que tá com o traje, né? Queria que meu pai brincasse comigo, mas... Nossa, nunca consigo ver Jovem, por acaso você viu um ionizador portátil por aqui? Vi sim, tava no meu bolso Da última vez que eu vi A enfermeira A enfermeira Sarah precisa muito disso Que tal devolver? Eu também preciso Porque é meu, tá? Achado não é roubado E se eu te ensinar a usar o arco? Sou comandante da Nox Legal, legal Legal, legal Mas prefiro vender Você tem dinheiro? Um cliente sagaz você Né? Camarada Pô, 300 Eu não tenho 300 não Comandante L Olha só A elite da Nox chegou para salvar o dia A chefia deve ter informado você a nosso respeito Comandante Talvez sim, quer dizer Se eu estivesse falando com o comandante Porque até onde eu sei, jovens Não, jovem, né? Comandante Recebe saudações Saudações? Comandante L Melhor assim Trate de imitá-lo Trate de imitá-lo Gato É assim que... Espera aí É o famoso solitário? Caramba Uma celebridade Que tal uma foto? Eu com dois grandes gradeadores Que foda Eu trabalho para Nox Não luto por dinheiro Cadê a Arne? Arne? Ficou preso lá embaixo Com o resto daqueles nerds A gente Evacuou o que pode Mas a Arne não estava junto Já que vieram atrás dele É... Podem enxergar o meu pessoal também Era para eles Pegarem o Doutor Ud Mas o rádio deles Morreu Não prometo nada Mas se a gente Achar eles É claro Se a gente o que? Perder o juízo? Já temos a nossa missão E daí? Ó Ellen A gente Já vai lá mesmo? Não vai? Meu garoto Vocês vão acabar Com aquele monstro Da... Da estação Hein? Que monstro? Você não falou nada sobre Um monstro Ah, eu vou Assim que acabarem com ele Avante gladiadores Sim, claro Espero sobreviver para Me arrepender disso Tá Ajuda a esquadrão de evacuação Liberto em estação Ferroviário Ferroviário Tá, peraí, deixa eu dar uma olhada mais aqui Droga ponte Não tem... Tá, então não consegue ir lá Ah, eu acho que aqui é caminho, né? Já é... Já é caminho... É... Aqui é caminho Estação Ferroviária, peraí Vamos voltar aqui? Eu quero só explorar ali Quero saber o que é isso aqui Quero saber o que é isso aqui Pô... Mas aí o cara também é burro, né? Ué? Eu também Eu também Pense Tá, a gente vai sair do lado, né? É... Doutor Odd Eu... Sabia que dava para abrir a porta pelo lado da... Da... De fora É... Ela só travou por causa dos... Das... Ociliações de energia É... Sabe bem... É... É... Seja bem-vindo É... É... Odd, né? Nós... Pediram para... Te ajudar O El mandou vocês? Nossa... Ele deve estar bem... É... Preocupado Olha... Mais ou menos... Na verdade... Ele parecia bem tranquilo Falando de... De gladiadores... E gladiando... Meus... Meus... Ouvidos... Ainda... Doem... O El... É um cara... Peculiar... Mas faz de tudo... Pelos amigos... Os soldados adoram ele... Sempre... Riem... Das piadas dele... Porque... A... As aspas... Sei lá... Eu achei engraçado... Vou... Transmitir... O... Elogio... A ele... Aqui... Meu... Dispositivo... Pessoal... De navegação... Muito obrigado... Boa sorte a jornada... E nos vemos no laboratório... Sem custo, né? Um... Um... Coisinha ali... Que eu esqueci o nome... Um... Ativemente, né? É... Navegador peculiar... O tablet... Com... Variação de locais... Integrado... É... Agora a gente... A gente agora tem... Tá... Eu só não sei ainda como que usa, né? Vai liberar ainda lá pra frente... É... Ah... Comprei... Acho que agora... Agora... Libera, né? Agora liberou... Vamos entrar de vania... Deixa eu só dar uma... Um... Rapaz... Parece que é... O mapa é grande... Fui bem pra baixo... É... É grandinho o mapa... Então tá... Só que o que ele falou aqui? É... Navegador peculiar... O tablet... É... Marca alguns pontos... De interesse... E exibe... As... As... As legendas... Do mapa... Ah... Tudo... Tudo tem que pagar nesse jogo, hein? Pelo amor de Deus... Liberaram a porta pra nós... Ah... W surprisedу, cara... Tenta... Tem muita gente... Tem muita gente... Tem muita gente... Acabou morrendo né? Que burro! Pô, aí o monstro roubou hein? Não, não que ele seja robô, vocês entenderam né? Espera ela nascer de novo... Só mais um pouquinho, tá quase consertando. O que tá consertando irmão? É perigoso aqui, por que você não evacua? E agora, jogar tudo fora? Impossível, eu preciso acabar isso. Você pode ser devorado por mutantes. Prefiro morrer do que perder por... Pro gen, né? De novo. Os mutantes que se danem. Só saio daqui depois de acabar. Bom, fica à vontade. O que tá fazendo? Sei lá o que ele tá fazendo. Ah, não sei o que ele tá fazendo não. Tá. Deixa eu só voltar aqui. Eu acho que isso aqui é pra recuperar a vida né? A gente vai lá pra base? É isso? Isso não, a gente recupera a vida. Cara, eu vou finalizar por aqui. Como eu falei né? É o Metroid Banner. Ele é bem elaborado, gostei. Ele tem uma história. Não sei se é uma história muito boa. Mas ela tem os pontos, né? É... Hilarios, né? Mas também tem um parque sério. A trilha sonora eu gostei bastante. Como eu falei, os personagens eu achei meio... Parece aquelas animações em flash. Mas isso não é um lado ruim. É bem bonito até. É que tá meio diferente o jeito... Eu tô acostumado com Metroidvania em pixel art. Mas é legal. Eu achei bem animadinho, bem bonitinho. O... A única coisa que eu não entendi ainda é alguns botões. A gente não tem. Provavelmente a gente vai adquirir né? Futuramente melhorias. É... Como andar mais rápido, pulo duplo, essas coisas assim. Provavelmente a gente vai ganhar depois. Porque quase todo Metroidvania é assim. Só que... O que eu achei estranho foi esse valor muito alto já de começo, né? Sendo que é um Metroidvania e você tem que ir pra um lado, pro outro. Mas tudo bem. Cada... Cada um que você mata, você ganha... A moeda né? Que seria meio que um DNA. Então ajuda bastante... É... A... Na jogatina. O lado bom também que eu achei legal desse jogo. É o fato de você jogar de duas pessoas, né? Você jogar com um bot é... Meio ruim, tá? Ser bem honesto, o bot ele se mata. Você viu? Ele se matando duas vezes ali. Então... Não te ajuda muito. E se caso você precisar mudar... Pra trocar de personagem, acaba ficando ruim, tá? Porque o personagem vai perder a vida e quando você for jogar com ele ele vai estar sem vida e você vai ter que usar kit. Então não vale muito a pena, tá? Então... Eu acho que é isso. Tanto que... Se você for ver aqui ó... Ó... Vou trocar... Ah não, tá com a vida cheia. Porque a gente foi aqui né? E recuperou a vida. Mas é isso. Cara, vou finalizar... Por aqui. Agradecer Nerdlicious por ter mandado a chave desse jogo. Vou jogar mais, né? Assim que ficar pronto... Eu já faço a análise e vocês já... Provavelmente... Vocês já vão estar vendo já, né? Então só entra na descrição desse vídeo. Vai no link do Nerdlicious e acaba... Entra lá, pesquisa lá. Você vai achar o meu conteúdo lá falando desse jogo. E também o conteúdo dos meus amigos, né? Que fazem aí os vídeos pro Nerdlicious. Que é o Rogério, o Anderson, o meu xará. E o Fabeta. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu, falou e é nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.